Bom dia! Começando mais um vídeo no canal. Nós estamos em Yokohama e estamos saindo do hotel agora. Se você não viu onde a gente está, assiste o vídeo anterior que eu mostrei aqui o nosso quarto do hotel. Agora são quase 10 horas da manhã e nós estamos indo... é... é Tóquio, né? Estamos indo pra Tóquio almoçar, que nós vamos almoçar no Barbacola, que é aquela churrascaria famosa brasileira, que tem no Brasil também. E a gente vai almoçar lá hoje. Ontem eu já liguei fazendo a reserva e eu tô falando que eu liguei porque fui eu mesma que liguei. Pela primeira vez o massage sempre falava, vai, liga, liga. Eu falava, não, liga você, fala você. E dessa vez eu liguei. E, tipo, só porque dessa vez eu que liguei, o cara perguntou tanta coisa que eu fiquei assim... Tinha hora que eu ficava, falava assim, hi. Daí eu acho que ele pensava, acho que ela não tá entendendo o que eu tô falando. E repetia de novo, só sei que a hora que eu desliguei, eu tava suando, morrendo de calor. Mas eu consegui, eu acho, né? Vamos descobrir a hora que chega lá se a reserva tá feita. Mas acho que tá assim. Enfim, aí a gente vai lá almoçar. Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês. Eu já mostrei essa churrascaria uma vez, que a gente vai bastante, sempre quando a gente vai pra Tóquio e tal, a gente almoça lá. E vou mostrar pra vocês. É a primeira vez indo com a Naná. E torcer pra ela ficar bem lá. Que as saídas, assim, pra comer agora, ela começa a chorar um pouco. E a gente fica tenso ainda, sabe? A gente não tá acostumado com isso. Porque quando a gente saía, quando a Naná era menorzinha, ela dormia. Eu ficava o tempo todo quietinha e agora já não. Ela começa a ficar, acho que, entediada e... Enfim, aí... Vamos ver como será. É... E, mas se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha. E vamos lá passear. Aqui... É tomei isso daqui? Não. Nossa, tem que falar. Tem que rir. É, porque tem que pagar pedágio, por isso que eu tô falando. É uma via expressa que tem que pagar. Tem tome, cidade grande, tem isso. Ah, eu não sei, eu sou do interior, me desculpa. Só sei que, meu... Foi um estresse pra sair. Um estresse não. Mas o Massachi, ele é a pessoa mais confusa da vida. Porque é assim, desde a hora que acordou. Ele falou assim, vamos de trem? Aí eu falei, tá, vamos. Tipo... É... Pra mim, ir de trem é um pouquinho mais complicado por conta da naná. Mas se tem que ir, a gente vai. E de boa, né? Mas daí, tá. Eu falei, tá bom. E tava preparando meu psicológico pra ir de trem e tal. Aí, do nada, ele falou assim... Ah, não, vamos de carro, porque tá dando o mesmo tempo. Aí eu falei, tá. Então, de carro é melhor, né? Se precisar trocar a fralda. Ou dar mamar no carro. Se ela chorar, dá pra voltar pro carro. É mais confortável, né? Aí, tá. A gente se arrumou e tal. Aí, antes de sair, vamos de trem? Eu falei, mas Massachi, a gente vai de trem ou vai de carro? Eu já falei, tipo, tanto faz. Só que decide um dos dois, porque eu vou me preparando, né? Psicologicamente. Aí, depois... Não, então vamos de carro mesmo. Aí, tá. Aí, saindo do quarto do hotel, ele fala assim... Não, vamos de trem. Deu, tá bom, vamos de trem. Aí, a gente vai pro estacionamento. Aí, eu falei, ué, mas a gente não ia de trem? Ele falou, não, vamos de carro. Eu falei, mas, meu Deus! Meu, não dá. O Massachi, ele é... Nesse ponto, ele, meu, muda as coisas, assim, de uma forma tão rápida que eu não consigo. Eu falei que ele que acaba perturbando o meu psicológico, né? Nem o fato de ir de trem ou ir de carro ou sei lá o quê. Mas, enfim, casei, né? Então... E, no final, tamo aqui, a gente indo de carro, né, meu amor? Aí, ele falou assim... Tá, então vamos de carro e a gente volta de trem. Ai, meu Deus do céu! O que eu falei pra ele, como você tá dirigindo, você decide. Porque se você acha meio estressante ir de carro, né, pra estacionar e tal, não tem problema. A gente vai de trem, porque ir de trem não era também tão complicado, porque era um trem só que a gente ia ter que pegar, que já caía na frente do lugar onde fica a churrascaria, né? Então, não ia ter que andar muito ou ficar fazendo baldeação e tal. Mas, no final, estamos indo de carro. E o tempo hoje tá assim... Nossa! Do nada, uns iates em cima de um negócio abandonado. No final, estamos indo de carro. O tempo hoje é nublado. Tem previsão de chuva à tarde. Mas, tá bom. Tamo passeando. E a Naná tá lá atrás. Cadê a Naná? Tá ali, com um turbantezinho. Ó, eu peguei... A gente chegou na churrascaria já. Peguei arroz, feijão, salada de maionese, palmito, batata frita. E começaram a vir as carnes agora. Mas, acho que tá indignado, porque ele não pega nada disso, né? Arroz! E... Vamos comer. A gente ficou, sei lá, meia hora dando pauta com o carro até achar estacionamento. Mas foi bom que a Naná dormiu daí nesse tempinho. E ela tá aqui agora. Então, vamos comer. Aproveitar que ela tá quietinha, né? Mas, acho que tá aqui na picanha. Só eu? Eu também, tá aqui, ó. O ambiente aqui é bem bonito. Enquanto a gente come carne... A Naná tá comendo cabochá, né, filho? Que gostoso! Enquanto isso, o papai tá se acabando na carne. Geralmente tem coxinha no barbaco, né? Mas hoje, a hora que a gente chegou, não tinha. A irmã Sachi perguntou pra funcionária brasileira que trabalha aqui. E eles fritaram agora pra gente. A gente parou... Já saímos, né, do barbaco. A gente tá aqui em Shinagawa. E a gente parou aqui, onde a gente estacionou o carro. Pra trocar a fralda da Naná. Tipo, é um nursing room. Aí tem os lugares pra trocar a fralda. E aqui atrás só pode entrar a mulher, que é pra dar mamar. Eu vou aproveitar pra dar mamar. E daqui a gente vai pra um shopping. Mas eu vou falando aí que a gente ainda tem que descobrir o negócio do estacionamento onde a gente deixou o carro. Porque não tinha ticket, nada pra pegar. A gente não sabe como faz pra pagar. Vamos descobrir agora. Se a gente fez certo, errado. Enfim, eu vou mostrando aí. Mas aqui é a sala pra trocar. Aqui estão os trocadores. Aqui é pra dispensar a fralda. Esse daqui é legal que ele já automático embrulha a fralda. Cada um sozinho e já dispensa. Aqui pra lavar a mão. E aqui eu vou dar mamar aqui pra ela. Aí tem tanto esse espaço aqui, né? Pra dar mamar aqui mesmo. Ou essas salas individuais. Com uma cadeira. Aí dá pra fechar a cortina. A gente acabou de sair ali. E o estacionamento... Sei lá, a gente não entendeu. Porque assim, na hora de entrar não tinha nenhum guichê pra retirar um cartão, um ticket, nada. E a gente não sabe como paga. Mas assim, era pra pagar, eu acho. Porque tinha placa lá com os valores, né? Dois mil. Depois a cada meia hora, quinhentos e tal. Aí agora na hora de sair, também não tinha onde pagar. E aí a gente só saiu. Só que a gente ficou assim, sem entender se a gente fez coisa certa ou não. Porque ninguém falou nada. Não tinha ninguém cobrando. Não tinha nada. Então, não sei. Mas ficou por isso. E agora nós vamos pra Kanagawa, né? É isso? A gente vai num shopping em Kanagawa. Porque nós vamos visitar os tios do Masashi, que moram lá. Mas a gente combinou as três. Agora ainda é uma hora. Então a gente vai ficar num shopping um pouquinho. Que é perto da casa deles. E depois a gente vai dar uma passadinha na casa deles. Mas é mais pra eles conhecerem a Naná, na verdade. A gente não vai nem entrar, né? Por conta do vírus e tal. Como o Masashi também tem um emprego que ele entra em contato com muitas pessoas do Japão todo, né? Não ele exatamente, né? As pessoas que trabalham com ele. E então a gente acha um pouco arriscado, assim. Né? Então a gente vai só dar uma passadinha ali pra mostrar a Naná. Levar um presentinho. E o tempo tá feio. Já vai ficar assim o dia inteiro pra pior, na verdade. E é isso. Nós estamos no Lala Porto de Kanazawa. De Okohama. De Okohama. E... Tamo aqui fazendo hora. Ah, você quer aparecer, filho? E é bem parecido com todos os Lala Portos que a gente já foi e filma. Só que esse é maior. Ele tem umas lojas a mais. Lojas famosas, né? Tipo Armani. Tome. Calvin Klein. Nós já passamos na casa dos tios do Massachi. Já estamos aqui pertinho do hotel, né? Embaixo do hotel. Né? É. A Naomi tá aqui. Ela já olha a câmera e já fala. Acho que ela já sabe, já. E a gente tá andando numa passarela aqui. Que na lateral é aberta. Ui, tá um ventinho, hein? É, porque tá chovendo. É, bem bonito ali. Quer pôr a meinha nela? Cadê a meinha? Tá dentro aqui daquele de roupa dela, sabe? Sim. E a gente tava ali naquele shopping. Como que chama o shopping? Ah, e aqui já é entrada do hotel pra ver como é tudo pertinho. Olha, gente. Tá andando aqui por dentro mesmo. E acabei de achar um Snoopy gigante flutuando ali. Gente, aqui é tudo muito grande. Os shoppings. Ó, o Massachi tá aqui. Tá andando aqui. Aqui uma vez a gente veio, tava tendo uma apresentação de uma escola. É orquestra era, né? De uma orquestra de alguma escola. Tava bem legal aqui no meio. A gente ainda não sabe o que que vai fazer. Tamo aqui. Só andando, passeando, caminhando um pouco. Olha, gente. Achou uma loja de doces. E olha o que eu achei aqui. Guarda chuvinha de chocolate. Bem nostálgico, né? Quem que nunca comeu um? O algodão doce, humm. Nós viemos aqui num restaurante de pizza. Pedimos uma pizza meia-meia, meia-marguerita, meia-peperoni. Pedimos dois drink bar. Eu tô bebendo coca. O Massachi tá bebendo um ginger ale. Águinha de graça. E o bom que tá vazio hoje. Paradinha no Starbucks. Pra variar, vamos pegar o mesmo café de sempre. Você não toma café, né? Você só toma leitinho, né? As bebidas da época agora é esse de banana. Banana com chocolate e banana frappuccino. Ó, o Massachi já tá aqui com o café de sempre, mas a gente pegou um tamanho maior porque a gente tá cansado hoje. Vamos voltar pro hotel. Eu nem filmei ali o nosso jantar que a gente comeu correndo porque a Naomi começou a querer chorar e depois ficou brincando. Vai saber. Doidinha, doidinha. Mas é, não tava boa a comida. A pizza bem ruimzinha. E a gente pediu batata com o peixe empanado, mas o peixe bem ruimzinho também. Batata normal. Então, é isso. Entrada do hotel aqui. A entrada do hotel dá logo pra entrada do shopping ali. Um de frente pro outro. É. Vários ovos que foi Páscoa. Aí tava tendo algum evento de caça aos ovos. Ó, nós chegamos no hotel. O Massachi tá abrindo essa caixa aqui de bolo. A gente ganhou dos tios dele. A gente nem sabe o que tem aí. A gente sabe o que é bolo. A gente vai comer tomando o cafezinho que a gente comprou. A Naná tá ali esperando pra tomar banho, né filha? Né? Vamos tomar banho? Ó. Dois bolinhos de morango. Dois... Esse aqui é o que? Pêssego? E esse aqui é limon blanc, ó. Vamos experimentar. Eu vou finalizar o vídeo por hoje. É só. A gente vai comer bolo, tomar café, banho na Naná, da mamá, colocar ela pra dormir. E por hoje é só a última noite aqui nesse hotel. Com essa... Ih! Fui mostrar a vista pra vocês, mas tá tudo embaçado o vidro por causa da chuva e tá nublado e tal. Então não vai dar pra ver a vista. E... É isso. Obrigada por ter me assistido até aqui. Naná aguentou firme e forte o passeio hoje o dia inteirinho, hein? A gente saiu de manhã, nove e pouco da manhã, voltando só agora. E ela tá ali, lindinha. E... E eu vou então fazer as coisas aqui. Obrigada por ter me assistido. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!